Vamos ver o nível salarial dos professores que atuam hoje na educação básica. Os professores que atuam na educação infantil com formação em nível médio têm uma média salarial no Brasil de R$ 913. No sudeste isso sobe para R$ 1.081, mas na região nordeste baixa para R$ 677. Os professores que atuam no ensino fundamental com formação em nível médio têm uma base salarial para 40 horas hoje no Brasil de R$ 1.064. Os professores que atuam no ensino fundamental com formação em nível superior têm uma base salarial de R$ 1.477 e que atuam no nível médio com formação em nível superior de R$ 1.700. Avaliar, portanto, o nível de remuneração dos nossos professores também é um ponto de reflexão, de partida nessa discussão. Pode avançar, por favor? Ainda não há como não tratarmos do atual Plano Nacional de Educação em que apenas um terço das suas metas foram cumpridas ao longo dessa década. Temos dívidas importantes, como na educação infantil, em que a meta era de que 50% das crianças de 0 a 3 anos estivessem frequentando a escola e apenas 18% estão. Outro dado importante, na outra ponta da educação básica, que é o ensino médio, nos preocupa porque metade apenas dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola, mas 15% deles não frequentam a escola. E ainda temos uma dívida histórica, o Brasil tem, uma dívida histórica com 14 milhões de brasileiros e dados do IPEA apontam que nós vamos levar 20 anos para poder mudar essa realidade. Pode avançar? Para que a gente possa superar esses desafios efetivamente, é preciso considerar que hoje a educação brasileira tem quatro pilares importantes. Quatro pilares que certamente se confundem, se misturam com o plano de desenvolvimento da educação, mas temos que afirmar que são quatro pilares que são resultado de um grande esforço, não de um ou de outro governo, não de um ou de outro ente federado, mas de todos os atores que trabalham na educação brasileira. E não há como resolver os problemas da educação básica sem que a gente aporte o esforço. E todo o trabalho a ser realizado em gestão democrática, em valorização, não só da carreira dos professores, mas também de todos os trabalhadores em educação. Não há como discutir a melhoria da qualidade da educação básica se não rediscutirmos novas práticas pedagógicas, se não mudarmos a realidade do ambiente da sala de aula e se não, cada vez mais, incorporarmos as ferramentas de avaliação dentro das nossas escolas. E também investimentos em infraestrutura e em... Obrigado.